Bem pessoal, assim como prometido, boa noite, desculpa o horário, eu cheguei agora há pouco, tá certo? Eu vou estar mostrando aqui no vídeo aqui para vocês e como forma de desculpa também, eu vou estar publicando dando de brinde, né? De brinde não, é uma forma de ajuda quem necessita, então sempre tem algum detalhezinho, alguma coisa o aparelho, eu sempre procuro mostrar no vídeo, mas em questão de funcionamento, tá certo? Como vocês já me conhecem já, eu como diferente de muitos, eu não vendo aparelho, eu procuro vender aparelho, não vender aparelho com problema, tá? Então, quando não tem um problema grave e dá para ser usado no computador, então eu prefiro doar do que você tá vendendo, correto? Então, é que nem esse aparelho aqui, ó, o único problema dele é que essas três teclas aqui não tá funcionando, mas não é o teclado, eu já troquei o teclado, é na placa-mãe, então até eu troquei as teclas aqui para não confundir o pessoal, tá? Porém, o teclado numérico também você tem aqui, então não vai causar problema nenhum, não vai deixar de digitar nem nada, só aqui, acho que é vírgula, ponto e o zero que não vai ter aqui, o restante tá funcionando normal. E esse aparelho aqui, por ele ser um AMD um pouquinho assim, antigo, mas o visual dele tá bem bonito mesmo, bateria tá excelente, esse daqui a a bateria dele tá excelente, aqui lá ele tá com a bateria de três células, também funcionando, tá certo? E é uma forma de ajudar quem esteja precisando, tá? Os aparelhos são completos, esse daqui eu coloquei também bluetooth nele, tá certo? Tá funcionando bluetooth, esse daqui também dá para colocar, mas o bluetooth dele é um pouquinho caro, então eu preferi não colocar, tá certo? Mas pode usar bluetooth e USB também. Esse daqui é um AMD, de dois núcleos, e esse daqui é um Corel i3, tá aqui ó, Corel i3, segunda geração. Os dois tá com 4GB de memória, os dois é completo, porém o Fujitsu, ele tem USB 3.0, o tamanho da tela é a mesma. Eu vou estar fazendo um resumo aqui, mostrando para vocês, só peço duas coisinhas. Assiste o vídeo até o final, que eu tô fazendo isso para dar chance de todo mundo ganhar o aparelho, porque quem tava assistindo o vídeo tava sendo prejudicado, porque a pessoa que vê o anúncio ali, nem sabe qual aparelho, nem nada, já manda o que eu preciso, o que eu peço e já acaba ganhando o aparelho. E quem assiste, de fato, é prejudicado. Então, eu tô fazendo isso para poder estar ajudando todo mundo, e dando chance para todo mundo. Então, no decorrer do vídeo, tá aparecendo já umas letras aí, até o final do vídeo, assiste, passa para mim, a única coisa que eu necessito é que passe uma foto comprovando que tá escrito no meu canal ali do YouTube, e também a palavra que, no longo do vídeo aí, tá aparecendo as letras. É só isso que eu peço. Como são dois aparelhos, então, também eu vou pedir para a pessoa, para ela poder estar escolhendo entre o Asus e o Fujitsu. Então, escolhe ali um dos dois, tá? Não adianta colocar eu quero qualquer um, eu quero um dos dois. Não, não. Se não, vai tirar a chance também de outro. Então, escolheu o Asus, tá disponível, foi a primeira pessoa que vai ganhar. Escolheu o Fujitsu, tá disponível, foi a primeira pessoa que vai ganhar. Se inscrever, eu quero qualquer um, ambos, tá? Eu vou desconsiderar também, tá certo? Então, tá aí, eu vou fazer um resumo aqui, até para o vídeo não ficar longo, e mostrar também ele navegando na internet. Deixa eu tirar aqui a fonte, para testar na bateria. Ele mostra tudo ali. Aqui eu tenho um Windows 7 com Zero Spec, esse aparelho não é compatível com o Windows 10, tá? Se instalar, ele funciona, mas o drive de CD não aparece. Então, não dá para instalar o Windows 10, tá? Ele tem um Windows 7 Ultimate, o processador é um AMD Atron 2 Dual Core 2.1, 4 GB de memória. Os drives estão instalados. Ele tem um HD de disco de 320 GB. Não liga pela alerteza, não, tá? Porque eu só vim agora com SSD. E um HD, e um gravador de DVD, correto? Então, tá aqui. O que mais? Vamos ver a internet, que é o que importa. Deixa eu ver a bateria, se já anotou o tempo. Ah, a bateria, uns dois meses atrás, eu comprei uma bateria dessa. Paguei, acho que uns 4 mil. É caro, mas é de coração mesmo. Tá ali o Wi-Fi conectado na internet, a bateria também tá excelente. E tem Bluetooth. E vamos testar o que interessa. A internet. Vou colocar qualquer vídeo aqui. Pra tá mostrando. Então, se você quer um computadorzinho pra navegar na internet, Então, tá aqui, ó. Vamos ver o som dele, tá no máximo. Acho que no 10. É assim, por causa do SSD. Do HD, né? Mas, dá pra assistir normal. Olha lá. O SISC sem travar nem nada, funciona normal. O som é excelente. Então, resumindo. Vamos lá. Resumindo, o vídeo já tá longo. A teclada dele tá impecável. O aparelho também tá impecável. Tá aqui. Tá, esse é o ASUS. DVD, memória, USB. Tô fazendo um resumo. Fone de ouvido, USB, HDMI, VGA. Tem HDMI pra ligar na televisão. E aqui vocês viram a bateria dele. Agora vamos pro Fujitsu aqui. O Fujitsu. Vou tirar aqui. Ele tá com a bateria de 3 células. Se durar 40 minutos é muito. Mas uma bateria nova custa 3.000 de 6 células. Se o cliente precisar depois, eu passo no Amazon com o modelo. Então, Windows 10. É um Core i3 segunda geração, 2.1. 4GB de memória. Ele tem um HD de 250GB e gravador de DVD. Todos os drives estão instalados. Vamos ver. A bateria se já mostra. Tem o Wi-Fi. Ó, a bateria tá surpreendendo. Uma hora e 26. Mas esse tempo cai depois que eu não tô usando o aparelho. Vamos ver algum vídeo aqui. O vídeo já tá longo demais. Mas calma, pessoal. São dois aparelhos. Se vocês pensam em um aparelho rápido, opta pelo SSD. É, até parece que o alto-falante tá meio... Mas é o vídeo que tá demorando pra carregar. Mas dá pra assistir vídeo normal, ó. Então tá aí, pessoal. Desculpa, o vídeo tá ficando longo. São dois aparelhos, né? Tá aqui, tem a fonte gravador de DVD USB 2.0, fone de ouvido, leitor, cartão de memória, USB 3.0, 2.0, HDMI, VGA, RET, e tá aqui, ó. Tá, eu vou deixar a exigência só falando agora no final do vídeo. Assistiu, gostou de algum, tá? Assiste o vídeo até o finalzinho. Manda uma foto mostrando que tá escrito no meu canal. E qual dos dois aparelhos vocês querem. Não esqueça da palavra-chave que vai aparecer aí no decorrer do vídeo. Uma boa noite, tá? Fica com Deus. Espero que se atende aí a necessidade de quem esteja precisando. É do coração mesmo. E a última exigência, claro, pra todo mundo ficar sabendo. A pessoa que ganhou, vai ali no post do vídeo e põe um agradecimento ali. Pelo menos todo mundo vai estar vendo quem tá ganhando. Porque eu vou... Uma regra que eu coloquei ali. A pessoa que já ganhou é só uma vez só. Tem muita gente que tá precisando. Então, por favor, deixa quem tá necessitado e quem ainda não ganhou ter a chance dele. Ou dela. Então, já vou editar o vídeo. Já vai estar no ar daqui a pouquinho. Um abraço e até mais.